Desce dançando, vem rebolando Joga pra mim enquanto o DJ tá tocando Vem rebolando, se atrapando Dança gostoso, claro eu tô me apaixonando Chegou, chegou no baile delicada devagar Dançando de um jeito tímido pra pista Eu vou chamar, bebendo só bebe o uísque Daqui a pouco o uísque tá solto Eu já tô, já tô maluco pra beijar a sua boca Desce dançando, vem rebolando Joga pra mim enquanto o DJ tá tocando Vem rebolando, se atrapando Dança gostoso, claro eu tô me apaixonando Desce dançando, vem rebolando Joga pra mim enquanto o DJ tá tocando Vem rebolando, se atrapando Dança gostoso, claro eu tô me apaixonando Desce dançando, vem rebolando Joga pra mim enquanto o DJ tá tocando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Dança gostoso, claro eu tô me apaixonando Chegou, chegou no baile delicada devagar Dançando de um jeito tímido pra pista Eu vou chamar, bebendo só bebe o uísque Daqui a pouco o uísque tá solto Eu já tô, já tô maluco pra beijar a sua boca Desce dançando, vem rebolando Joga pra mim enquanto o DJ tá tocando Vem rebolando, se atrapando Dança gostoso, claro eu tô me apaixonando Desce dançando, vem rebolando Joga pra mim enquanto o DJ tá tocando Vem rebolando, vem rebolando, se atrapando Dança gostoso, claro eu tô me apaixonando